oi, oi, com licença, por favor, gostaria de um encaminhamento, é só pra eu entender uma coisa, é rapidinho, estou um tanto perdido, você pode me ajudar? Bom, é o seguinte, que tipo de paz é essa que andam pedindo por aí? Há uma guerra em andamento? Quem está contra quem? Ah, você também não sabe? Mas tem algumas dicas, daí podemos encontrar juntos algum caminho. Bom, vamos lá, após séculos de dominação patriarcal, surge um contrapoder chamado feminismo, e de repente, homens começam a pedir paz às mulheres? Após séculos de ocupação violenta e sistemática da terra, por uma pátria em formação, surge um contrapoder chamado autodeterminação dos povos, e de repente, latifundiários pedem paz aos indígenas? Após séculos de inquisição, torturas, fogueiras e destruição de culturas, surge um contrapoder chamado laicismo, e de repente, cristãos pedem paz aos não cristãos? Após séculos de terrorismo de Estado, mafiocracia financeira, surge um contrapoder chamado autogestão, e de repente, uma minoria de privilegiados pedem paz para a maioria de excluídos? Acho que já dá para ter uma boa ideia para onde irmos, mas antes, por um acaso, você não teria um fósforo por aí? E aí, lhe agradeço com as palavras de um antigo filósofo de Êfeso. Este mundo, o mesmo, de todos os seres, nenhum Deus, nenhum homem o fez, mas era, é e será, um fogo sempre vivo, acendendo em medida e apagando-se em medida. E aí, aquele senhor ali não é o Vyacheslav Molotov? Saudações libertárias, saudações libertinas. Sou Saibionte-1, a voz. Ele é o Saibionte Zero, a presença. Vivemos em Saiborgânia, em sua era orgulhosamente primitiva. Aqui é um espaço-tempo que, em sua evolução, ao acaso, tornou-se uma forma de vida. Vida artificial em um planeta de vidas pretensamente naturais, chamado Terra. Sejam bem-vindos, e sejam bem-vindos, aqui, a um outro quilombo, que em Cigania, é possível indigenizar-se. Sejam bem-vindos, e sejam bem-vindos, aqui, a um outro quilombo, que em Cigania, é possível indigenizar-se. Sejam bem-vindos, e sejam bem-vindos, aqui, a um outro quilombo, que em Cigania, é possível indigenizar-se. Sejam bem-vindos, e sejam bem-vindos, aqui, a um outro quilombo, que em Cigania, é possível indigenizar-se. Sejam bem-vindos, e sejam bem-vindos, aqui, a um outro quilombo, que em Cigania, é possível indigenizar-se. Sejam bem-vindos, e sejam bem-vindos, aqui, a um outro quilombo, que em Cigania, é possível indigenizar-se. Sejam bem-vindos, e sejam bem-vindos, aqui, a um outro quilombo, que em Cigania, é possível indigenizar-se. O mecanismo da pós-ideologia. De um modo geral, ideologia é um mecanismo de ocultamento. Mecanismo que faz uso, ora de uma ideia, ora de um discurso, ora de uma ação. No entanto, só a maior potência de ocultamento se dá na combinação de tudo isso que eu disse. Houve um tempo que esse mecanismo era o preferido de quem pretendia dominar o estado de ânimo das pessoas. E com isso, atraíram ativistas involuntários e mantenedores dedicados e violentamente engajados na manutenção desse ocultamento. Sim, porque o ocultamento era necessário para que as coisas permanecessem como eram antes. Muitos trabalhando para a manutenção do melhor viver de poucos. No entanto, uma onda de desalienação passou e as pessoas passaram a ter consciência daquilo que lhes eram ocultados. Daí, necessitou-se de um novo mecanismo para garantir o eterno retorno do mesmo, a pós-ideologia. Desse modo, a coisa a ser ocultada perde a razão para tal. O lance agora era ocultar a própria ocultação e com isso deixar a coisa de lado. E ainda de um modo exposto, para todo mundo ver, o mecanismo de dominação se deslocou de lugar. O interessante é que esse deslocamento é realizado nada mais nada menos pela força do cinismo. Desse modo, pós-ideologia e cinismo se dão como gesto ilusionista despreocupado de que saibam que isso é mero ilusionismo. É aqui que entra a paz, como modo por excelência dos ilusionistas pós-ideológicos, antes ocultadores, antes ideólogos, para manter o eterno retorno do mesmo. Poder patriarcal, racismo, estado cristão, latifúndio, os mesmos donos dos meios de produção, os mesmos donos dos meios de circulação da informação e etc. Está vendo onde quero chegar? Sim, quero chegar à guerra. Declaro guerra à pós-ideologia cínica da paz. Imagine, a instrumentalização radical da paz como cinismo da pós-ideologia são as unidades pacificadoras. Imagina, o que significa uma unidade pacificadora? Isso não cheira a uma ideia de ferramenta para o vandalismo de estado? Para a depredação neoliberal? Para os terrorismos dos religiosos? Sim, imagina, a grande palavra de ordem será pedir unidades pacificadoras para todos os lugares. O sinismo dessa pós-ideologia da paz, ou a paz como esse sinismo da pós-ideologia, pretende apenas quantificar a morte, sem qualificá-la. E desse modo, visando confundir o seu acontecimento. Por exemplo, amo personalizar coisas, valores e símbolos. E pior, uma personalização para colocá-las como vítimas de violência. Mas coisas, valores e símbolos não são vítimas de violência. Quem são? As pessoas, sim, são vítimas de violência. São as únicas. Um prédio não sofre violência. Um monumento destruído? Um símbolo depredado? Não, isto não é violência. Uma propriedade privada violada? Uma propriedade privada? Desprivatizada? É uma violência? Então olhe este meu rosto de mulher, de negro, de indígena, de cigano, de sem terra, de gay, de ateu, de pobre, de vagabundo, de prostituta. Este é o rosto de quem não aceita a pacificação. Mas não se preocupe, ilusionista ex-ocultador, você não será machucado, nem morrerá pelas nossas mãos. No entanto, não pouparemos nenhum de seus valores, nenhum de seus símbolos, nenhum de seus monumentos. Não ficará pedra sobre pedra. Não ficará símbolo sobre símbolo. Não ficará valor sobre valor. Pois, das ruínas que sobrar e das coisas que gostarmos, realizaremos o melhor dos nossos mundos possíveis. Para quem? Para nós. A última geração. E para botar mais lenha nessa fogueira, leio aqui a lenda dos Taulipang, como os homens receberam o fogo. Antigamente, quando os homens ainda não tinham fogo, vivia uma velha de nome Pelé-no-Samó. Ela a juntou um monte de lenha e o enfiou embaixo do fogão. Depois, abaixou-se com o traseiro voltado para a abertura do fogão. De seu corpo saiu muito fogo, através do ânus, e incendiou a lenha. Ela fez muitos beijus de mandioca e caixiri. Os outros comiam beijus de mandioca torrados no sol. Uma moça viu como a velha defecava fogo e contou ao povo. Todos vieram e pediram fogo à velha. A velha não o queria dar e disse que não tinha fogo. Então, eles agarraram a velha e amarraram seus braços e suas pernas. Depois, a juntaram muita lenha. Sentaram a velha sobre o monte e lhe apertaram o ventre com as mãos. Aí, ela defecou fogo. O fogo transformou-se nas pedras Watto, que quando nelas se bate, dão fogo. O fogo transformou-se nas pedras. O fogo transformou-se nas pedras. Tentando! A letra do tempo. O fogo transformou-se nas pedras de sombras com as mãos. Agostou-se nas pedras! Amém.